Olá pessoal, estamos aqui para mostrar a vocês mais uma vez, no vídeo anterior eu falei com vocês a respeito da Avenida Maria Quitéria. Avenida que vende bastante carros, você quer comprar um carro aqui em Feira de Santana, que você que mora na região, quer vir aqui em Feira de Santana comprar um carro semi novo, um carro usado, aqui é a Avenida Certa, Maria Quitéria. E você tem a variedade muito grande de carros, você pode observar aqui a quantidade de agências que tem de automóveis, você pode escolher o carro na cor, no modelo, o ano que você quer. Você pode observar que essa avenida aqui, ela é justamente dedicada às grandes lojas de carro, e aqui você tem vários tipos de carro que você possa escolher. Então o nosso objetivo é informar você, para que você, chegando em Feira de Santana, você que quer comprar um carro, você venha aqui e possa ter a tranquilidade de escolher a cor, o modelo, o ano, qualquer carro que você tiver interesse, você chegando aqui você encontra. Então galera, vocês podem ir observando, desse lado aqui vocês podem ver a quantidade de carros, é muito carro. Então, nós estamos aqui para informar vocês, também pedir para você que está gostando do vídeo, se inscreva no canal, dá like, ativa o sininho para que a notificação chegue para você, cada vez que for gravado um vídeo, e você poderá desfrutar desse trabalho nosso aí para vocês mesmos. Nosso trabalho é focado para o interesse de vocês, para a utilidade pública, para que possamos estar sempre informados, sabendo o que está acontecendo no dia a dia, para que vocês tenham a melhor informação estando conosco. Então, se sinta sentado aqui do nosso lado, passando nessa avenida e observando o que você pode escolher aqui de carro. Então, esse vídeo hoje é justamente para mostrar para você a variedade de carros que tem aqui. Então, é isso aí, galera. Vão observando aí, vocês que vão escolher. E aí, compartilha nossos vídeos, manda para os amigos e amigos de vocês. É isso aí, galera. Estamos aqui para trazer para vocês esse vídeo, mostrando o que tem de melhor aqui. A Feira de Santana, a Maria Quitéria. A Feira de Santana, Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora passar um pequeno túnel que tem aqui, na Maria Quitéria. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre Feira de Santana. E aqui é a sua avenida, a avenida dos carros. A avenida que você vem aqui, quer comprar carro, quer curtir, quer passear, conhecer um pouquinho. É só você passar aqui nessa avenida que você irá conhecer bem a quantidade de carros, a quantidade de... Então agora nós vamos entrar num pequeno túnel aqui, na Maria Quitéria. Essa é Feira de Santana. Como vocês podem ver, uma obra muito bem feita, muito bonita. Aqui o túnel. Muito legal, pessoal. Isso aqui é Feira de Santana. É a cidade, é a segunda cidade da Bahia. É a cidade que distribui, distribui os produtos para o interior. E essa cidade também, eu vi no YouTube a respeito dessa cidade, falando que é a cidade de trabalho. Então essa cidade é uma cidade que... O trabalho aqui é prioridade. Feira de Santana. A cidade com clima quente, mais um clima quente e úmido. Essa cidade... Eu que gosto do calor, para mim, é a medida certa. Agora, se você não gostar de calor, como eu já comentei outra vez, você só precisa de um arzinho condicionado, né, para refrescar. Mas vale a pena você vir em Feira de Santana, conhecer essa cidade. Além de ser uma cidade com clima quente, em grau Celsius, também é um clima quente e humano. As pessoas aqui são muito boas, são muito legais. São pessoas que te acolhem com muito carinho. E a prova eu estou com aqui do meu lado, que me acolheu aqui nessa cidade. Estou muito feliz em estar aqui nessa cidade. E aconselho a vocês que querem procurar uma cidade aqui na Bahia para morar. Uma cidade que tem trabalho, uma cidade que desenvolve. Venha aqui para a Feira de Santana. É o que eu fiz, eu vim para cá. Estou aqui e não quero sair daqui mais. Falou, pessoal. Falou, galera. Estou dando aqui meu depoimento, galera. Porque eu gosto e eu quero levar para vocês. Vocês que estão acompanhando o meu canal, nosso canal aqui. Nós queremos que você seja bem informado. E se você é de Feira de Santana e está em outro país, em outro estado, é lógico que você sabe que eu estou falando a verdade. E se alguém falar o contrário, eu não aprovo. Eu sou o primeiro a reprovar. Então, eu não posso aprovar nada que seja o contrário do que é bom. E essa cidade, para mim, é uma cidade maravilhosa. Embora que a cidade maravilhosa é o Rio de Janeiro. É o nome, mas aqui para mim, para mim, para mim, galera, ela é maravilhosa. Valeu, galera. É isso aí. É meu depoimento de Feira de Santana. Estamos aqui. Damos um rolêzinho que vocês estão notando. Mostrando para vocês aqui, Feira de Santana. Vale a pena você vir aqui. Você que não conhece, você que é de outro estado, sei lá, até de outro país, vir no Brasil, mas dá um pulinho aqui em Feira de Santana. Está simplesmente pertinho da cidade de Salvador, da capital. Você pode ir de avião até Salvador, pegar um transporte até aqui em Feira de Santana. Vem dar um passeio aqui e conhecer a nossa cidade. Estamos todos de braços abertos para vocês. É isso aí, pessoal. Estamos aqui em Feira de Santana. Curta, compartilha, compartilha esse vídeo, dá like, inscreva-se no canal. Precisamos da sua inscrição para que possamos continuar trabalhando. Vou falar aqui, já repeti essa frase em outro vídeo que um amigo fala. Ele fala, vocês são o meu combustível. Realmente, sem vocês, nosso canal não vai, não anda. É isso aí, galera. É isso aí, meus amigos. Meus inscritos e os que vão se inscrever, que eu creio que muitos de vocês que viram esse vídeo vão se inscrever. Eu despeço aqui um abraço a todos vocês. Dá like, curta nosso vídeo, que em breve estaremos fazendo mais vídeos para vocês. Valeu, galera. Um abraço e tchau.